Vamos começar a nossa aula dessa semana, que é uma continuidade da aula da semana passada, que é Cura das Feridas, parte 2. Semana passada a gente começou a falar sobre cicatrização, né? Falamos como que é todo o processo de cicatrização, qual é a importância nos cuidados dessa cicatrização, e hoje a gente vai dar continuidade pra essa aula. Então, no final da aula, o que vocês devem saber? Quais são os tipos de cicatrização excessiva? Porque a gente vai falar aqui, a gente se preocupa tanto em cicatrizar, quais são os problemas que tem quando não tem a cicatrização, mas existe também problemas quando a gente tem excesso de cicatrização, né? A cicatrização, de uma forma exacerbada, ela também é ruim, tanto quanto a falta de cicatrização. Tratamento local pras feridas e reconhecer quais os tipos de tratamento pras feridas agudas e feridas clínicas. Deixa eu tirar aqui pra não atrapalhar vocês. Então, clinicamente, né? A gente vai falar que o excesso de cura pode ser tão importante quanto a falha da ferida. O que você quer dizer com isso, Aline? Por quê? A gente se preocupa tanto. Não, o nosso doente, a gente tem que preparar o doente pra que ele cicatrize da forma correta, pra que não haja decência, né? Haja abertura dos pontos, né? Pra que aquela cicatriz evolua de uma forma satisfatória. Mas a gente tem que pensar aqui, quando cicatriza demais, isso também pode gerar complicação pro nosso doente. Tenho certeza que vocês já viram falar sobre queloide, sobre estenose pós-operatórias. Isso são tudo resquícios de uma cicatrização em excesso. As manifestações clínicas de cura exuberante são de uma multiplicidade e diferem na pele, nos tendões, no trato gastrointestinal, nos órgãos sólidos e nas cavidades. Tá indo bem aí? Porque a minha internet tá falando aqui que tá oscilando. Tá dando pra entender direitinho? Pra mim tá travando, professora. Tá travando? Vou pausar um minuto pra eu poder e eu volto aqui. Vamos lá. Se travar qualquer coisa, vocês me falam, tá? Eu vim mais perto aqui pra poder ver se melhora. Então, deixa eu compartilhar de novo. Tá vendo? Então, dependendo. Como vão ser essas manifestações? Tudo vai depender de qual tecido essas manifestações vão estar acontecendo. Elas diferem, elas apresentam evoluções diferentes de acordo com cada tecido que ela tá. Vocês lembram semana passada que quando a gente falou como que é o tipo de cicatrização no osso, na cartilagem? Da mesma forma que lá a gente falou de tipos de cicatrizações normais que são diferentes, ou complicações e falta de cicatrização, aqui a gente vai falar em cada tecido a diferença. Quando a gente fala de excesso em cicatrização da pele, aqui a gente tem exemplos de pacientes que foram vítimas de queimadura. Os pacientes vítimas de queimadura têm sequelas, cicatrizes, cicatrizes retraídas, algumas hipertróficas, alguns evoluem até com queloide, e isso acontece por um excesso de cicatrização, pelo estímulo que teve pela queimadura. Quando a gente fala que o paciente tem excesso de cicatrização em relação ao trato gastrointestinal, isso pode ter múltiplas evoluções. Um paciente que apresentou uma lesão no esôfago, e durante a cicatrização dessa lesão do esôfago, se foi muito exacerbada, se foi demais essa cicatrização, esse paciente pode fazer uma estenose esofágica. Então, a luz do esôfago vai ser diminuída por quê? Aquela fibrose, aquele processo cicatricial que aconteceu ali, foi muito intenso, e isso diminuiu a luz do esôfago. Da mesma forma, pode acontecer lá no piloro. Um exemplo, um doente que foi submetido a uma cirurgia para fechamento de uma úlcera pré-pilórica, ali próximo ao piloro. Quando o paciente, no pós-operatório, retorna, ele fala, doutor, eu não estou conseguindo me alimentar direito. Eu como, mas eu me sinto muito cheio, às vezes eu tenho que vomitar, porque eu fico com o abdômen muito distendido ali, próximo ao estômago. Quando a gente vai fazer uma investigação diagnóstica com endoscopia, a gente vê que ali no piloro, próximo ao local onde fez o fechamento, esse paciente fez uma estenose. Então, ele exacerbou a cicatrização ali, acabou estenosando. Da mesma forma, tem na traqueia, perdão, acontece muito nos doentes que permanecem entubados por muito tempo. Por isso, existe um protocolo que o doente que tem entubação prolongada maior que 10 dias e que você não tem nenhuma expectativa para a extubação desse doente realizar uma traqueostomia, traqueostomia, porque às vezes o manejo é mais fácil e a gente consegue tirar esse doente da ventilação mecânica e, consequentemente, tirar aquele fator de agressão. O que é o fator de agressão que está acontecendo ali? A gente tem uma balonete no tubo, como a gente também tem a princípio na cânula de traqueostomia plástica, que vai ficar insuflado e essa pressão que ela vai exercer sobre a parede da mucosa da traqueia vai levar a uma lesão que vai cicatrizar e, quando esse doente é propenso a ter essa cicatrização excessiva, vai gerar uma estenose de traqueia, que pode ter repercussões sérias, graves, com o decorrer do tempo. Esse paciente pode fazer uma obstrução de via aérea. Normalmente, esse paciente é um paciente que vai evoluir para uma traqueoplastia, uma cirurgia para poder fazer um remodelamento dessa traqueia. Esse anel traqueal, que tem essa região estenosada, ele vai ser retirado para o doente não evoluir com insuficiência respiratória aguda. Isso também vai acontecer em órgãos sólidos. Quando acontece excesso de cicatrização em órgãos sólidos, quando ele é no pulmão, a gente chama de fibrose pulmonar. Vocês vão ter uma cadeira de pneu, onde vocês vão adentrar sobre a fisiopatologia da fibrose pulmonar. Então, é um exemplo que a gente tem de excesso de cicatrização, como também acontece na cirrose hepática, que vocês vão ver essa fisiopatologia lá com a Cristina e a Adriana na gastro. Quando a gente fala de excesso de cicatrização dentro da cavidade abdominal, a gente fala sobre aderências. Em algum momento da vida de vocês, em alguma aula, alguma palestra falando de medicina, vocês já ouviram falar de aderência. Aderência, grudor ali. Essas aderências, quando a gente fala de cavidade abdominal, elas podem acontecer entre uma alça intestinal e outra, entre alças intestinais do mesmo segmento. Por exemplo, colo, colo, delgado, delgado. Alças intestinais de segmentos diferentes, o intestino delgado com o grosso, com outro órgão sólido. Aderência do intestino com o fígado. Uma aderência do intestino ou de outro órgão com a parede abdominal, com o peritônio. E tem alguma repercussão? A presença dessas aderências na cavidade abdominal? Existem quando essa aderência é tão intensa que alguns doentes evoluem com o quadro de obstrução intestinal. Junta tanto que a passagem de secreção entérica, de conteúdo do trato gastrointestinal, ela é obstruída, ela é impedida por conta das aderências. Elas obstruem o intestino do meu doente. É uma patologia que em alguns casos evolui para tratamento cirúrgico, porque a gente vai ver ali na frente que a aderência é causada principalmente pela manipulação da alça, pela manipulação do trato gastrointestinal. Então, se eu abrir um paciente para operar, para tratar as aderências, eu posso estar gerando mais aderências nesse pós-operatório do meu doente. Então, é um doente que a gente só opera, só trata essas aderências quando ele chega no quadro de obstrução intestinal total. Então, aqui tem mais aderências, a alça com a parede abdominal, outras aderências. Então, aderências são essas traves aqui, fibróticas. Às vezes elas são frouxas, como está mostrando aqui, é bem fácil de ressecar, mas às vezes elas são mais intensas, mais firmes, e aí gera uma certa dificuldade. E em alguns casos, a gente quando vai desfazer essas aderências, ela gera até uma lesão de alça intestinal. E aqui a gente chega num assunto que é mais rotineiro, é mais comum. Até pessoas leigas, se a gente for conversar, eles já têm uma noção da diferença entre cicatriz hipertrófica e cicatriz queloide. O que leva a formação de uma cicatriz hipertrófica ou de um queloide? É uma superabundância de fibroblastos. Lembra que semana passada a gente viu naquela evolução das fases da cicatrização, chega neutrófilos, macrófagos, depois vão chegar as plaquetas, vão fazer aquele emaranhado, que vão liberar fatores quimiotáxicos que vão chamar os fibroblastos e vão formar aquela matriz fibroblástica lá, que com o decorrer das fases da cicatrização, vai sendo trocado o fibroblasto pelo colágeno. E o colágeno, depois, vai fazendo aquela retração na fase de maturação para fechar a ferida operatória, para cicatrizar em si, na fase final da cicatrização. Então, quando eu tenho superabundância de fibroblastos, eu também tenho uma superabundância na produção de colágeno, uma superabundância nesse processo de maturação no final. Então, isso gera uma alteração da minha cicatriz. Normalmente, essas cicatrizes hipertróficas e quelones, ela acontece após traumas na pele. Algumas delas podem evoluir de forma dolorosa a palpação. Algumas coçam por um período de tempo, não é sempre. E algumas referem sensação de queimação no local. As cicatrizes hipertróficas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma. A cicatriz hipertrófica, elas se elevam acima do nível da pele, mas permanecem dentro dos limites da ferida original, que é a principal diferença em relação ao queloide. O queloide, ele se eleva acima do nível da pele, porém, ela ultrapassa os limites da ferida operatória. Às vezes, você tem uma lesão pequena. Se você desenvolve um queloide, aquele queloide pode ser muito maior do que a lesão que inicialmente o paciente apresentava. Já a cicatriz hipertrófica, não. Se a cicatriz é pequena, pode fazer uma hipertrófica, naquela cicatriz vai ficar limitada ao tamanho daquela lesão que foi feita. Elas desenvolvem, normalmente, dentro de quatro semanas após o trauma e o risco é de estar associado ao aumento do tempo de epitelização. Elas não têm relação com a raça, como acontece nos doentes com queloide. Pacientes negros, hispânicos, latinos, com a pele mais morena, eles têm uma maior tendência a desenvolver cicatrizes queloide e também independe do local e da idade. Então, pode acontecer. Jovem, adulto, idoso, podem ter independente da idade e do local onde houve a lesão. Uma característica importante da cicatriz hipertrófica é que, com o tempo, elas vão diminuindo. Não posso te falar que todas vão sumir completamente. Elas vão evoluir de uma forma, eles vão regredir, no geral, de uma forma satisfatória. Elas ficam bem menores. Então, ocorrem, normalmente, em cruzamentos de áreas de tensão e superfícies flexoras, são áreas de maior tensão, de maior movimento, onde você mobiliza mais. No início, como está aqui na primeira figura, elas são eritematosas, elas são mais vermelhas. Se a gente olhar aqui, essa é uma cicatriz, essa é a mesma cicatriz na região de fúrcula external. Então, no início, ela é mais alta, mais vermelha. E, com o tempo, com essa possibilidade de regressão que algumas delas apresentam, a maior parte, elas vão se tornar pálidas, mais esbranquiçadas e mais achatadas. E aí, o que é loide? O que é loide? Elas, normalmente, então, se elevam acima do nível da pele, como hipertrófica, porém, ela passa do limite da ferida original. Então, ela pode até passar além, fazer uma extensão maior do que aquela lesão que foi a geradora dessa cicatriz. Ela tende a se desenvolver de três meses após o início a anos depois da lesão inicial. Então, é uma complicação que pode acontecer depois de um longo período do início da cicatrização. São mais comuns em pacientes com a pele de pigmentação mais escura, africanos, espanhóis, asiáticos, latinos. Ela tem uma tendência de dominância autossônica. Então, tem um fator familiar ali importante. Normalmente, se tem algum relato na família, então, você tem que ficar de olho, porque tem uma tendência maior. E, diferente das cicatrizes hipertróficas, os quelóides não regrindem. Podem ser resultados de cirurgia. Vai lá na cicatriz cirúrgica, você fez um procedimento. Se aquele doente tem uma tendência a fazer cicatrizes de quelóide, ele pode desenvolver em locais onde houve queimadura, abrasões, próprias tatuagens que fazem estímulo na pele, locais de vacinação de acne, cataporas, óssea, foliculite, e pode acontecer de uma forma espontânea. O tamanho varia de lesões de milímetros até grandes lesões de grandes extensões. Os locais mais comuns foi o que eu coloquei aqui, ó. Região pré-external, lobo da orelha e deltóide. É muito clássico aquele paciente de pele mais morena chegar lá no ambulatório, falar que furou um brinco, furou pra colocar um brinco ou um piercing, e no local onde fez o furo pra poder passar o brinco, fazer uma cicatriz de quelóide. A gente fez a introdução do que é uma e do que é outra, e a gente vai falar um pouquinho de tratamento. É um tratamento difícil na grande maioria das vezes, principalmente quando a gente fala de quelóide. nem sempre o resultado é o que a gente espera, né? A maioria dos tratamentos nesses pacientes tem uma recidiva significativa. Qual que é o objetivo, então, do tratamento dessas cicatrizes? É restaurar a função daquela área, porque dependendo do local onde foi formada a cicatriz hipertrófica ou quelóide, pode restringir algum movimento, então, vai restaurar a função, alívio dos sintomas, porque alguns pacientes reclamam que ela é dolorosa, que ela tem uma sensação de queimação, pruriginosa, prevenção de recidiva, e até pela parte estética. O doente vai chegar lá e fala que se sente incomodado, porque aquela lesão é feia, chama atenção, todo mundo pergunta o que foi, como que aconteceu. Então, o fator estético também é muito importante. Então, o primeiro tratamento que a gente vai falar sobre cicatrizes hipertróficas e quelóides é a retirada. A gente vai falar do quelóide primeiro. É a retirada isolada. O paciente chegou pra você, tem um quelóide, você cirurgião, cirurgião geral ou cirurgião plástico, e ele refere o desejo de ressecar aquele quelóide. Uma coisa importante que a gente tem que saber é que existe uma alta taxa de recidiva. O que vai acontecer? Aquela mesma cascata de cicatrização. Então, vai chegar ali todas as células de cicatrização, vai chegar fibroblast, vai formar matriz, vai vir transformar em colágeno e vai cicatrizar. Mas o que causa está lá no próprio doente. Esse excesso, essa superabundância de fibroblast, ele vai continuar produzindo, vai continuar se depositando ali na matriz. Então, a chance de recidiva é de quase 100% quando você resseca só através de cirurgia. O único tratamento é a ressecção cirúrgica. Essas ressecções são mais indicadas em grandes lesões e ela é uma terapia de segunda linha, quando você já tentou todos os tratamentos e você não conseguiu. Ele se torna um tratamento mais viável quando a gente começa a associar a outros tratamentos. A gente faz uma combinação de tratamento. O primeiro tratamento combinado é ressecção do queloide ou da cicatriz hipertrófica e associar o uso de silicone. Então, o objetivo do uso desse silicone associado com essa ressecção é evitar a hipertrofia de rebote. É que faça uma nova cicatriz dessa alterada. O mecanismo de ação do silicone não é totalmente conhecido. Porém, o que relatam nos estudos é que ocorre uma hidratação melhor daquela pele e aí tem menos estímulo, acaba produzindo colágeno mais rápido e em menor proporção. Então, tem um melhor resultado em relação à cicatriz. Relativamente, é um tratamento indolor porque você faz a ressecção cirúrgica e vai colocar aquela tira de silicone em cima depois que você retira o ponto, você coloca em cima da sua cicatriz. A aplicação, o ideal é que ela seja mantida por 24 horas durante cerca de 3 meses. É um tratamento prolongado porque aquela fase, essa fase de 3 meses é onde está tendo o processo de cicatrização ainda em atividade. Então, aqui a gente tem, fez a ressecção de uma lesão de uma cicatriz no braço do nosso paciente, foi retirado os pontos no tempo devido e foi colocado esse silicone. Então, foi mantido, é mantido. Alguns doentes retiram na hora que vai tomar banho, faz a limpeza local e aplicam novamente. Ficam sem só no momento do banho para poder fazer a limpeza do local. Mas é um tratamento mais prolongado. Não tem dor porque é só um adesivo, tá? E o custo é variável. Um tratamento muito conhecido, agora é um tratamento isolado que a gente vai falar para depois combinar depois com a cirurgia, é o tratamento de corticoide intralesional. Quando as lesões são menores, não são lesões muito extensas, a gente usa a injeção de corticoide. Com certeza, vocês já viram falar, alguns dermatologistas e até cirurgiões pástricos usam beta-30, que é o principal corticoide usado, é a triansinulona, tem um excelente resultado para as queloides, que são de menor calibre, menor tamanho. Então, ele é de primeira linha para o queloide e segunda linha para a cicatriz hipertrófica. Ele tem uma taxa variável de resposta irrecidiva, então depende muito alguns pacientes, mas tem uma média de até 50% de recidiva, alguns doentes evoluem de forma muito boa ao tratamento local com corticoide. O mecanismo de ação dele é o fazer o quê? Diminuir a proliferação de fibroblastos, porque o fibroblastos ele vai estar de forma abundante. Então, se eu diminuo a proliferação de fibroblastos, consequentemente, também vou diminuir a síntese de colágeno, de cricosaminas glicanos e esse processo inflamatório que iniciou ali, ele também vai ser diminuído, porque quanto mais processo inflamatório eu tenho, mais células de defesa, mais fibroblastos. Então, tudo vai reduzir níveis de TGF, beta, então tudo vai culminar com menos fibroblastos, menos colágeno, menos cicatriz de queloide ou hipertrófica. Então, isso aí é um pouco de continuação do que a gente viu semana passada. Com o uso do corticoide, o que que vão acontecer com as lesões? Elas normalmente vão ficar mais amolecidas, vão aplanar, vão ficar então mais planas e os doentes que referem sintomas de dor, apalpação, prurido, queimação, referem melhora desses sintomas. Porém, a lesão não desaparece totalmente. Você tem aquela lesão ali, só que menor, tá? Você ainda tem resquícios daquela cicatriz de queloide ou cicatriz hipertrófica naquele doente no local em que foi aplicado o corticoide intralesional. Nessa foto aqui, tá aplicando no lobo da orelha do doente, essa injeção aqui é de triansinolona. Normalmente fazem de três a cinco sessões, porque também, da mesma forma que ela traz benefícios, esse corticoide em excesso pode trazer alterações. quando a gente faz o tratamento combinado, isso a gente falando mais em lesões maiores, né? De ressecção da lesão com o uso de corticoide, então ainda é muito melhor o resultado. Porque eu tiro aquela lesão antiga que não vai desaparecer, faço uma nova cicatriz e aí eu vou impedir lá aumento dos fibroblastos, aumento excessivo de colágeno, eu vou ter menos resposta inflamatória, então eu tenho uma cicatriz menor, porque o corticoide tem uma ação anti-inflamatória. Então ele é aplicado intralesional, depois da ressecção, ele tem um excelente resultado, tá? Tem uma recidiva muito menor do que acontece com os outros tratamentos. É o que eu falei lá atrás, aqui a cada duas a três semanas, você vai fazer injeção fazendo no máximo cinco aplicações após a ressecção. O que pode acontecer quando eu faço muito corticoide na minha lesão? Pode fazer uma atrofia daquela lesão, pode fazer uma despigmentação, pode até evoluir com esquemia e necrose do local, tá? Então, não pode usar indevidamente, nem por tempo muito prolongado. tratamento de radiação, também é um tratamento isolado. Qual que é o mecanismo de ação? Essa radiação, ela vai destruir o fibroblasto. Então, esse excesso de fibroblasto vai ser destruído, então a cascata vai diminuir pra ir pra frente, menos colágeno, menos, né, ação inflamatória. Quais são os riscos de eu fazer o uso dessa radiação? é hiperpigmentar a pele. Alguns pacientes relatam prurido, eritema e parestesia no local, além de dor. E existem alguns relatos que o uso excessivo de radiação com o decorrer do tempo, eles podem evoluir com lesões malignas locais, secundárias ao uso da radiação. O melhor resultado, sempre como uso da ressecção com corticoa, de uso da ressecção com silicone, é a ressecção com a radiação. A radiação normalmente é indicada mais pra adultos, ela não é muito indicada em crianças, que pode causar alguns efeitos colaterais. Tem um tratamento que a gente chama de tratamento com compressão. Esse tratamento com compressão não é muito indicado para queloides, e sim para cicatrizes hipertróficas. O que vai fazer essa compressão? Você vai comprimir a lesão ali, aí a gente vai falar a pressão, por quanto tempo. É um tratamento que é chato de fazer, porque é muito longo. Você vai colocar ali a compressão, a faixa de compressão no local, que vai ajudar na maturação do colágeno, vai achatar aquela cicatriz, vai melhorar, porque algumas cicatrices, se vocês observarem hipertróficas, são aquelas cicatrizes largas, mas elas são finas, elas são moles, então, vai diminuir, vai melhorar esse adelgaçamento e essa flexibilidade que tem na cicatriz hipertrófica. O mecanismo de ação dessa compressão vai ser reduzir o número de células pela presença de isquemia, então, se eu tenho menos vascularização, se eu tenho mais isquemia, então, eu vou mandar menos células para o local, então, vai menos macrófago, menos neutrófago, consequentemente, menos fibroblastos, então, é diminuir o metabolismo tessidual naquele local. Então, é usada uma pressão, uma isquemia, seria uma isquemia do bem, tá? Eu vou comprimir para diminuir a quantidade de células que vão para lá e, consequentemente, eu vou diminuir aquela resposta inflamatória, aquela fase inflamatória que já começa. Esse tratamento tem que ter um início precoce, logo que você fez a cicatriz hipertrófica, você tem que iniciar, você deve fazer uma pressão variando entre 24 e 30 milímetros de mercúrio e usar essa roupa compressiva por 24 horas, por no mínimo um ano. Então, é difícil as pessoas aderirem a esse tratamento, tá? Em relação à formação das cicatrizes espiritoniais, que são as nossas famosas aderências, eu já mostrei lá aquelas primeiras fotos, falei um pouquinho, estão aqui falando que as aderências são bandas fibrosas de tecido formado entre órgãos que normalmente são separados e ou entre órgãos e a parede interna do corpo que é o peritônio. Então, eu tenho um intestino com outro, intestino com estômago, estômago com a parede do abdominal, né, com peritônio, do aumento com peritônio, da alça intestinal com peritônio. Então, aqui, a gente tem aderências entre o mes e o aumento, aqui, aqui tem o estômago na segunda figura, grudada lá no peritônio, aqui eu tenho aumento grudado lá no peritônio. Então, o que que gera essas aderências? São cirurgias, eu manipulei aquelas alças, então eu vou gerar um processo inflamatório ali, essa resposta inflamatória vai fazer uma deposição de fibrina que vai gerar essas aderências. Normalmente, está relacionada à serosa desses órgãos que estão aí, que é o peritônio, o peritônio visceral dos órgãos do trato gastrointestinal. Outras causas, lesão térmica, isquêmica, processos inflamatórios, meu paciente que fez um abdômen agudo inflamatório, fez um apendicite, uma diverticulite, reação de corpo estranho, foi submetido a um procedimento cirúrgico e lá foi esquecida uma compressa, uma gase. Então, isso são estímulos que vão gerar a formação das aderências. Está tudo bem? Estão entendendo? Tudo tranquilo? Para mim, está sim, professora. Está ótimo. E quando a gente fala de tratamento de ferida aguda, é aquele paciente que chegou para você lá na emergência, lá na UPA, e que você vai avaliar o que tem que ser feito, o que é importante eu olhar na hora que eu vou fazer a avaliação e fazer o tratamento local da ferida operatória, da ferida aguda. Ferida aguda. No exame, eu vou avaliar qual a profundidade daquela lesão, quais estruturas foram lesadas ali no momento, qual tecido em volta. Eu lesei vaso, eu lesei nervo, lesei tendão, lesei musculatura, então isso vai ser na hora que eu vou fazer a inspeção e palpação daquela estrutura onde houve a ferida, eu vou avaliar todas essas possíveis lesões do local. ah, é uma lesão muito extensa, foi muito profunda, será que teve uma fratura óssea? Um paciente que fez uma lesão, por exemplo, com a maquita, cortou o dedo, será que ele só cortou pele, subcutânea, musculatura, será que ele não fez uma fratura do tendão, do dedo? Será que ele não fez uma fratura vascular? Será que o osso dele lá dentro não está quebrado? Então, todos esses questionamentos devem ser feitos quando o seu doente chega? Configuração, ver qual que é a extensão dessa lesão, né? E se existem tecidos não viáveis, que são tecidos não viáveis? Parte de tecido que foram arrancados, quando teve perda de tecido, tecidos que têm áreas de lesão que não são viáveis de suturar depois, fez uma abrasão, rasgou, o paciente caiu de moto lá na BR, estava sem o equipamento necessário, abriu uma, lacerou o braço, ali está cheio de asfalto, terra, capim, será que naquele tecido ali é viável eu dar um ponto? Então, tudo isso eu tenho que olhar. Existe presença de corpo estranho dentro da minha ferida operatória? Depois que eu faço esse primeiro exame eu vou preparar aquela ferida para eu poder fazer o tratamento. Como que eu vou preparar? Eu preciso de anestésico, porque eu vou manipular, vou dar ponto, eu tenho que lavar de uma forma satisfatória aquela ferida para não ter corpo estranho lá dentro. Normalmente, o paciente não vem de casa com uma lesão cortada com bisturi e feita a sepsia, a antissepsia, corta com a faca que estava cortando o churrasco, cai na rua, se machuca, corta a perna no ferro. Então, eu tenho que fazer todo esse exame depois de exploração, né? Eu tenho que fazer a limpeza da toda aquela lesão. Então, eu preciso anestesiar o meu doente para poder fazer de uma forma mais confortável para ele e mais eficaz. Porque se ele não estiver sentindo dor, ele vai me permitir fazer uma exploração digital, visual, melhor. Eu posso usar a lidocaína com ou sem epinefrina. A epinefrina faz uma vasoconstrição em torno. Então, eu tenho um tempo maior de ação daquele anestésico. Porém, em regiões de extremidade, eu não posso usar essa epinefrina. Dedos, nariz, orelha, eu não posso usar porque são áreas de vascularização não tão eficiente. se eu faço constrição, não vai sangue para a ponta do meu dedo, ele pode esquemiar. Professora, desculpa, como que seria o critério para você usar epinefrina ou não? Eu não entendi assim. Eu não posso usar em regiões de extremidade. Não sendo extremidade, a preferência que use? É, se você tiver a preferência, a não ser que seu paciente refira ter algum quadro de alergia, reações anteriores, senão, se você tiver disponível e não for em região de extremidade, é melhor você usar com epinefrina, a não ser que o paciente tenha uma contraindicação. Obrigada. De jeito nenhum, com contraindicação, mesmo sem contraindicação, região de extremidade, tá? Anestesiei o meu doente. Então, eu vou explorar aquela região, vou ver, porque às vezes parece que tá superficial, mas aquela região, aquela lesão é mais profunda. Às vezes, na hora que ele foi atendido lá, vamos falar assim, SAMU, CAINFRA, ACIONA, que era antigamente, foi feito, o paciente foi atendido, imobilizado, foi feito um curativo naquela lesão cortocontusa. Quando você abre, ele ficou ali com, né, comprimido por conta do curativo. Então, você acha, às vezes, que é bem superficial, quando você vai explorar, você vê que tem uma lesão mais extensa, com perda de tecido. Então, tudo isso eu vou ver na hora que eu vou explorar. Se, por exemplo, pegou uma lesão óssea, eu vou avaliar, quando eu exploro digitalmente aquela lesão, às vezes, eu passo o dedo lá na, foi tão profundo que foi na parte óssea, que eu noto espículas ósseas lá dentro. Região é quando eu avalio que pode ter uma fratura. Então, isso eu tenho que fazer essa avaliação digital e visual daquela ferida. Eu vou limpar, como que eu vou limpar aquela ferida? Com soro fisiológico. Eu não vou jogar clorexidina ou iodo polvidina de germante dentro da ferida. Principalmente o iodo, que tem essa ação irritativa, que o doente vai sentir desconforto. Então, eu vou limpar em volta, posso usar essas soluções, sabão antisséptico, mas dentro da ferida eu vou lavar só com soro fisiológico. Como é que eu faço? Ou eu pego o soro, a gente tem um dispositivo que você vai conectar o soro e vai fazer pressão para poder lavar com uma certa pressão dentro da ferida ou vai aspirando com a seringa e injeta com pressão, porque além de limpar e vai desbridar, vai acabar soltando aquele excesso de sujeira de corpo estranho que tem lá dentro. E você vai ajudando digitalmente fazer a limpeza do local. Fiz a limpeza, vou olhar onde está sangrando. Então, eu vou fazer a hemostasia daquele local, seja por compressão, seja com uso de eletrocautério, seja com ligadura. Então, eu vou fazer hemostasia. Quando existe tecido não vitalizado, não viável, não desvitalizado naquela região, eu vou desbridar, vou tirar aquela área que não é viável. O paciente, aquele que caiu de moto, que chegou com a lesão cortocontusa, com a abrasão, o asfalto ficou grudado, aderido. Mesmo eu lavando, ele não saiu. Então, vai ser uma região que não teve vascularização ali para aquele local e a minha cicatrização vai ficar ruim. Não vai acontecer de uma forma eficiente. Então, o que eu faço? Eu desbrido aquele tecido que não é viável. desbridar é ressecar, tirar, cortar aquele tecido que não é viável. Vou usar o clorexidine, a betadine que fala que é um antisséptico tópico, um sabão, vou passar em volta para poder limpar aquela região ali. Vou avaliar a necessidade do uso de antibiótico. Meu paciente precisa de fazer antibiótico. aquela lesão eu tenho indicação de fazer antibiótico e vou avaliar a necessidade de profilaxia de tétano. O paciente que fez uma lesão grande, um trauma, se ele está com a vacina em dia, então se eu tenho que fazer vacina antitetônica ou se eu tenho que fazer um soro antitetônico nesse doente. Depois que eu fiz todo esse preparo do meu doente, eu vou ter que fechar a ferida, aproximar as feridas. E a aproximação nada mais é que a gente vai acoplar o tecido próximo um ao outro para poder dar seguimento à cicatrização, a gente vai auxiliar à cicatrização. Então eu vou avaliando desde as camadas profundas até a parte superficial que é necessário eu fazer essa aproximação. Quando é necessário eu dar ponto. Se eu tenho lesões muito profundas, lesões vasculares, lesões musculares principalmente, eu faço a aproximação daquele plano profundo. Normalmente, se não for um vaso principal, que seja só uma colateral, eu fiz hemostasia e resolveu aquela vascular. Quando é uma lesão muito extensa, às vezes eu tenho que fazer a rafia daquele vaso. Depois eu venho a rafia de musculatura, fáscia. Normalmente, a gente vai usar na parte muscular fios absorvíveis. Nas camadas superficiais, eu vou avalinhar, vou aproximar as bordas da forma mais próxima ao plano anatômico e vou usar fio inabsorvível na pele para poder fechar. Normalmente, a gente usa o nylon, o monofilátero, o monofilamentar para poder fazer o fichamento dessa ferida. Por que é importante esse fio monofilamentar? Porque ele está cheio de bactérias, ainda não tem infecção. Mas lembra, tem aquelas bactérias próprias da pele que vão colonizar e fazer uma colonização crítica e tem. Normalmente, esse doente vem de um ambiente externo, às vezes vem de um trauma. Então, tem aquelas bactérias relacionadas ao trauma. quando o paciente não lembra se ele fez a vacina antitetânica, normalmente a gente faz o esquema novo. Se tem muito tempo, a gente só faz o reforço. Mas se ele tiver que falar que ele não lembra quando ele fez, a gente faz o esquema vacinal novo. Começa a primeira dose na unidade hospitalar e depois manda ele com encaminhamento para continuar na unidade de saúde básica da família. Então, eu fiz essa sutura, normalmente o nylon. Então, é porque o monofilamentar, vocês tiveram na aula de tempos fundamentais, quando falam a parte de fio, que o fio monofilamentar é aquele que não tem a trama de formação do fio entrelaçado. Então, a bactéria não cresce ali dentro. De uma forma grosseira, falando para vocês entenderem, é como se o fio escorregasse ali, porque ele não tem onde ele se esconder. Então, normalmente, feridas agudas, principalmente feridas que não são incisões cirúrgicas, a gente usa o monofilamentar. Pode usar grampo, porque existem grampos próprios para pele ou colas dérmicas. e o que que eu vou fazer com esse paciente? Até então, até essa parte aqui, que eu dei o ponto, que eu rafiei, que eu suturei, acabou a parte intrahospitalar. O que que eu vou fazer com esse doente depois? Eu abandono ele, mando ele embora, ele se vira para tirar o ponto e acompanhar? Claro que não. Eu tenho que ter um acompanhamento desse doente. Ou na unidade básica de saúde da família, ou nos serviços onde eu tenho ambulatório de cirurgia, eu encaminho esse doente para o ambulatório de cirurgia. Por quê? Esse paciente pode evoluir com complicações, como infecção da ferida cirúrgica, daquela ferida ali. Pode evoluir com a celulite e a gente tem que avaliar se tem que drenar, se não tem, se é necessário fazer algum outro procedimento. Se ele não evoluir com nenhum tipo de infecção, eu vou fazer remoção da estrutura. Aí tem os tempos que são mais ou menos necessários para poder você tirar o ponto. Quatro a cinco dias a face, sete, dez dias outra parte da pele. Mas vocês já viram que quando a gente fala de mão, cotovelo, regiões flexoras, perna, a gente usa até de 14 a 21 dias. Então vai depender muito do local onde é que foi. vocês têm um quadrinho no livro, tem um quadrinho na aula, falando qual que é o tempo para poder fazer a remoção dessa estrutura. Então meu doente terminou de dar o ponto no pronto-socorro, daqui a pouco vocês estão indo lá acompanhar estágio de emergência, estágio de cirúrgica, às vezes fora do estágio vou acompanhar o médico, ah, vou lá acompanhar ali no plantão. Você fez a estrutura, tá bom, acabou ali, o que você vai falar com esse doente depois. Então, senhor fulano, seu João, fiz o pontinho do senhor, mas o senhor vai voltar daqui 10 dias lá no ambulatório de cirúrgica para a gente ver como está a ferida do senhor e se dá para tirar o ponto. Se o senhor apresentar qualquer alteração, fica vermelho, doer, sai secreção, então o senhor tem que voltar para poder ser avaliado antes desses 10 dias. Então esse aí é o acompanhamento do paciente. Antibiótico é sempre uma questão que paira em todos os ambientes. Quando eu devo usar o antibiótico? Ah, meu doente chegou lá, eu acho que ele vai evoluir com infecção. Faço antibiótico? Então a gente só usa antibiótico quando eu tiver infecção da ferida. quando eu tenho infecção da ferida, eu uso antibiótico. Ele vai chegar lá para você com eritema, celulite, edema, vai sair pus naquela secreção, naquela ferida, então aí sim eu vou lá e tem infecção da ferida, está caracterizado, eu posso tratar com antibiótico. a escolha de antibiótico, se for necessário, porque na grande maioria das vezes o que a gente faz? Drena, tira um ponto, faz a drenagem, lava, né, e acompanhamento curativo diário para aquele paciente que normalmente não faz antibiótico. se você for prescrever antibiótico para esse doente, deve ser levado em consideração qual que o organismo que gerou, né, que causou aquela contaminação da ferida e como está o estado do seu doente. Se ele é um doente muito comprometido, eu tenho que fazer um antibiótico de espectro maior, então a gente não vai entrar nesse adendo de qual antibiótico fazer agora, porque vocês estão começando a ver farmáculo agora, isso aí é lá para o oitavo período que nós vamos conversar sobre isso de novo. Mas tem que ter indicação, não é porque o doente chegou lá, ah, fez uma sutura, tá só vermelho, que a gente está doendo um pouquinho que eu tenho que colocar antibiótico para esse doente, tá? Curativos. Curativo não é uma, um procedimento que nós médicos fazemos com tanta intensidade. Principalmente, assim, a gente faz um pouco mais nós da cirurgia, porque eu tenho que todo dia ir lá ver meu doente que operou, como é que está a ferida operatória dele, e quando eu avalio eu vou fazer o curativo nesse doente. Tem alguns doentes que evoluem com cicatrização por segunda intenção, então esses pacientes, a grande parte faz curativo diário, então eu tenho que saber indicar qual curativo eu vou usar e saber fazer. A grande parte dos curativos quem faz é o serviço de enfermagem. Quando a gente está dentro da enfermaria lá na unidade hospital, a gente trabalha muito junto. Vocês vão ter oportunidade de viver a rotina dentro do serviço de cirurgia nosso do UUV. A enfermagem, a equipe médica trabalha muito em sincronia, né, então a gente faz, eles fazem e a gente tem um feedback importante em relação a esses curativos e a evolução desses curativos. então pra que que eu faço? Qual que é a fundamental objetivo de fazer um curativo nessas feridas? É fazer com que esse ambiente seja um ambiente ideal pra acontecer essa cicatrização da ferida. O que o curativo vai servir? Vai servir de barrer pra aquele epitério pra evitar danos adicionais, pra poder evitar complicações naquela ferida. Lembra semana passada quando a gente falou? Começa a fase de cicatrização na fase inflamatória, eu chego na segunda fase, na segunda fase vai ter aquela fechamento da cicatriz, né, quando faz a matriz, quando começa a transformar o colágeno, que eu tenho o vedamento da ferida. Antes da fase, de terminar essa fase inflamatória, quando começa a fase inflamatória, logo no início até chegar essa fase de vedação, o curativo vai fazer, vai vedar nossa ferida até começar realmente a cicatrização, até acontecer o vedamento por causa da cicatrização. Então, eu vou lá diariamente no meu paciente, abro, tiro o curativo, faço uma avaliação daquele curativo. Tá saindo secreção? Qual é o aspecto da secreção que tá saindo? Se tá saindo secreção é porque ainda não vedou, tá aberto, meu curativo tá molhado. Eu vou lá, limpo, passo um antisséptico, passo um álcool 70, fecho com curativo, estéreo novamente, passo um agase, passo esparadrapo, um micropole. Então, isso vai fazer uma barreira até a barreira natural da pele ser formada e evitar a infecção ali no local. a oclusão da ferida com material curativo vai fazer o quê? Faz uma compressão. Em alguns doentes, quando a gente acaba de fazer um procedimento, acaba de dar um ponto, teve um grau de sangramento e alguns esse grau de sangramento é um pouco maior. E aí a gente fala assim, vamos fazer um curativo compressivo. quando vocês estudaram hemostasia, vocês vão ver que tudo é interligado. Quando vocês estudaram hemostasia, existe um tipo de hemostasia que é por compressão e o curativo faz essa hemostasia por compressão, é um curativo mais apertado. Então, ele vai colabar os vasos ali naquele local da ferida e vai fazer hemostasia. Além disso, vai limitar o edema no local quando a gente faz essa compressão. vai controlar o nível de hidratação e tensão de oxigênio dentro da ferida que são importantes para esse processo de cicatrização. Eles estão fechando, mas ele permite a troca de gases de vapor d'água da superfície com a ferida, ajuda na síntese de colágeno e migração das células epiteliais para o local onde está tendo a ferida. Estão vendo essa frase aqui em letra maiúscula. Feridas infectadas não podem ser ocluídas. Peço para todos prestarem atenção. Todos os quantos que estão aqui? 34 que estão aqui me ouvindo agora e quem for me ouvir depois, novamente. A ferida infectada não pode ter curativo oclusivo completo, tá? Não quer dizer que o paciente que tem uma ferida infectada ele tem que ficar lá com aquela ferida aberta o tempo inteiro. Você tem tipos de curativo que você vai usar, que a gente vai usar, absorventes, semioclusivos. O que eu quero que vocês entendam e fique claro aqui é que feridas infectadas não podem ser ocluídas completamente, porque vai aumentar o calor no local, vai aumentar a quantidade de líquido, vai aumentar a quantidade de bactérias e aquela infecção só vai aumentar, tá? As bactérias começam a se proliferar de uma forma mais exuberante e a infecção aumenta. Então, prestem atenção aqui, feridas infectadas não podem ser ocluídas completamente, a gente não pode colocar curativos oclusivos completos. E aí a gente tem opções, tipos de curativo que a gente pode usar em cada tipo de ferida. Os curativos absorventes são aqueles, existem algumas feridas onde eu vou ter um acúmulo de líquido, né? E esse acúmulo vai causar maceração daquela ferida, daquele tecido que tá ali, torna-se um tecido mais friado e eu vou ter um excesso de proliferação bacteriana, perdão, passei, naquele local. Então, eu tenho que usar um curativo pra absorver aquele excesso de líquido. E esse curativo absorvente, ele vai tirar o excesso de líquido sem ficar aquele curativo encharcado, tá? Então, ele é um curativo usado pras feridas que tem muito líquido. ali, sendo exudado o tempo inteiro. Então, vou usar pra poder absorver e facilitar a cicatrização daquela ferida e evitar o crescimento em excesso das bactérias. Os curativos inaderentes. Tem alguns curativos que a gente não quer que ele fique grudado na ferida. Então, pra isso, a gente usa alguns curativos inaderentes que eles são embebidos, ele vem banhado com parafina, vaselina, gel hidrossolúvel. São coberturas não aderentes, não vai grudar na ferida. Às vezes, a gente faz esse curativo inaderente, pega a gase, impregna ela de vaselina ou impregna ela de pomada só pra ela não grudar naquela ferida. Então, é pra ela não aderir. Normalmente, eles são curativos secundários. Secundários é aqueles que ficam direto em contato, primário direto em contato e secundário é aquele que você vai usar associado a outro curativo. Esse curativo ele vai evitar ressecamento daquele local e infecção. Vai bloquear, vai fazer aquela barreira de proteção daquela ferida. E aí, a gente falou lá do infectado, os curativos oclusivos é quando a gente fecha totalmente a ferida e os semi-oclusivos é quando a gente fecha parcialmente. Aqui tem uma foto do senhor que fez um procedimento ou o paciente foi vítima de um trauma ocular e aí a gente faz curativos semi-oclusivos, a gente tampa parcialmente. Curativos em película normalmente eles são à prova d'água impermeáveis a micróbios mas permeáveis a vapor d'água e oxigênio que são importantes para a cicatrização. São indicados para feridas limpas, então não pode ter infecção quando é oclusivo e pouco exudativo. semi-oclusivo somente parte da ferida fechada e aqui oclusivo totalmente tampado. Normalmente são feridas limpas não exudativas. Aqui nessa terceira foto a gente tem um catete de acesso venoso central, acesso venoso profundo. Esse curativo exclusivamente ele se chama tegaderno. Ele é um curativo transparente oclusivo que eu vou impedir que as bactérias fiquem ali e causem infecção próximo ao cateter e como ele é transparente ele permite que se apresentar qualquer sinal de infecção seja visualizado e prontamente tratado. Na verdade o tratamento é retirado desse cateter e punção em outro sítio. hidrofílicos e hidrofóbicos são componentes de curativo composto normalmente a gente não usa associado eles são a parte hidrofílica vai ajudar na absorção normalmente dessas feridas que são exudativas que produzem líquido em excesso e a parte hidrofóbica é a prova d'água impede a absorção. então ele tem uma parte que permite absorver o líquido em excesso e a outra que contém essa absorção então eles são usados associados normalmente são curativos associados. Hidrocolóides ou hidrogéis ele combina o benefício de ocluir de fechar e de absorver o excesso de exudato que tem o hidrocolóide absorve o exudato o hidrocolóide é como se fosse uma gelatina ele vai absorvendo o líquido quando ele vai absorvendo o líquido esse hidrocolóide vai virando uma gelatina ali dentro do curativo e o hidrogel faz em contrapartida aumentar a taxa de evaporação sem comprometer a hidratação daquele tecido ali na ferida ela é indicada para tentar treinamento de queimadura então vai absorver porque a queimadura aquele tecido fica muito exudativo mas você tem que manter aquela pele hidratada o suficiente para você ter um bom resultado da cicatrização então a indicação de uso de curativos hidrocolóides hidrogéis normalmente são em doentes com queimadura pode usar também em pacientes lembra que a gente estudou semana passada feridas arteriais feridas venosas crônicas então a gente tem nessas úlceras de perna a gente pode usar porque na parte central exudativa eu vou vai produzir líquido então vou colocar o hidrogel hidrocolóide que uma parte vai absorver e a outra vai acabar auxiliando na hidratação alginato esses curativos de alginato eles são processados na forma de cálcio esses alginatos eles vão se transformar em alginatos de sódio solúveis quando ele faz a troca iônica com a presença desses exudatos da ferida então a presença do exudato a presença do líquido na ferida ele vai ser absorvido e vai transformar esse alginato de cálcio em alginatos de sódio então é parecido um pouco com a parte do hidrogel hidrocolóide ali eles são polímeros que gelificam também ficam na forma como se fosse uma gelatina mais dura incham e absorvem grandes volumes de líquido a principal diferença do hidrogel para o alginato é o volume de exudato que está sendo produzido pela ferida os alginatos eles podem absorver grandes volumes de líquido pacientes com feridas diabéticas pacientes com úlceras de pressões extensas eu posso usar o alginato como curativo e vai auxiliar também na cicatrização daquela ferida então são usados para perda de pele feridas cirúrgicas abertas com exudação média e feridas crônicas de espessura total aqui a gente tem uma úlcera de pressão em região sacral extensa profunda e a gente vai colocar o curativo de alginato ele é coberto por essa película ali e cada vez essa é uma troca semanal não é o curativo que você troca diariamente e você vai auxiliando vai produzindo vai absorvendo esse exudato vai protegendo ali a pele e vai auxiliando no processo de cicatrização tá tudo bem gente? sim é muita informação né? é muito curativo e vocês vão ver que pra gente da parte médica não é uma coisa rotineira acaba que o enfermeiro ele tem muito mais vivência com todos os tipos de curativo qual que é o curativo principal que a gente vê? é aquele lá é o os primeiros que a gente viu o oclusivo o semi-oclusivo um aderente um ato de aderente é o máximo que a gente vê quando começa especificar coloide hidrocoloide alginato é muito complicado porque a gente não tem uma vivência diária com o uso desses curativos mas a gente vai tentando porque às vezes você vai precisar usar um doente nosso que chega que faz uma úlcera de pressão extensa e vai ficando ele faz um desbridamento cirúrgico lá comigo mas ele tem que acompanhar depois ele tem que fazer um tratamento então a gente pode indicar o uso de um alginato para poder ter uma boa resposta alguns doentes o curativo não vai ser eficiente não vai ser o suficiente então a gente tem que indicar o enxerto que a gente vai falar ali na frente então a gente tem que ter pelo menos por mais que a gente não conheça com tanta riqueza de detalhes a gente tem que pelo menos ter um conhecimento amplo de alguns tipos de curativo para a gente poder começar um tratamento lógico que a gente pode pedir auxílio para quem está mais habituado que tem enfermeiros que fazem tem uma faz um trabalho só com essa parte de curativo de feridas crônicas então é um trabalho bem legal e você se a gente for procurar artigo para ler que a gente sempre que vai dar aula a gente procura novidades para vocês a maior parte do que fala sobre curativo é bem relacionado com a enfermagem então vamos lá continuar materiais absorvíveis do tipo de curativo e materiais absorvíveis a gente pode usar esses esses materiais absorvíveis como hemostáticos o que que são hemostáticos lembra vai ajudar a gente fazer hemostasia lá naquela lesão tem como exemplo de tipo de materiais absorvíveis para curativo colágeno gelatinas próprias para curativo celulose oxidada e celulose degenerada então vai auxiliar a nossa cicatrização e é um importante ajudante para fazer hemostasia dessas feridas curativo medicado é aquele curativo que já vem com com uma uma medicamento já próprio mas a gente também associa né a gente passa direto fazer curativo com nebacetim né neomicina com bastracina de zinco nistatina com óxido de zinco a gente faz eles são administrados a partir do curativo algumas medicações o tipo de curativo que a gente vai indicar vai estar muito de acordo com a quantidade de drenagem da ferida se eu tenho uma ferida que é limpa que é não exodativa eu faço um curativo oclusivo máximo semi-oclusivo mas aí se eu tenho curativos que tem uma drenagem média né tem um volume maior de exodato eu já vou para um hidrogel hidrocoloide quando eu tenho um volume maior eu já indico para o paciente fazer um curativo de alginato então todos esses tipos de curativo vai depender qual curativo que eu estou mexendo qual que é a ferida se ela é limpa se ela é infectada e se ela tem ou nenhuma exudação ou se ele tem um volume grande de exudação tem alguns curativos que a gente usa associação com alguns aparelhos né não sei se vocês já ouviram falar do curativo que a gente aplica pressão positiva para melhorar essa cicatrização então é uma terapia mecânica eu vou colocar um sistema a vácuo né vou fechar essa ferida e vou aplicar uma pressão positiva quando eu aplico essa pressão positiva pressão positiva não essa pressão negativa ali nesse vácuo eu vou absorver eu vou remover todo o líquido que está sendo exudado daquela ferida e quando eu ligo esse curativo ao aparelho que mantém essa pressão negativa esse resultado é de grande importância eu tenho um excelente resultado de cicatrização quando eu uso eu uso nos doentes que eu tenho uma peritoneostomia lembra o que é peritoneostomia quando a barriga do doente fica aberta aberta o peritoneo fica exposto eu coloco lá uma bolsa de bobotá porque ele tinha uma pressão intraabdominal muito elevada eu precisei deixar aquela barriga aberta e na grande maioria desses doentes quando eu não consigo fechar completamente eu vou manter aquela cicatrização às vezes por segunda intenção aquele tecido de granulação que vai crescer de dentro pra fora e esses feridos normalmente são muito exudativas então eu coloco um curativo eu venho que essa parte vocês estão vendo aí na foto uma parte escura que está aqui no meio da ferida ela é como se fosse uma espuma eu vou cortar medindo o tamanho da ferida e a altura da ferida vou colocar lá dentro vou cobrir uma película e colocar o aparelho a vácuo que é essa ventosa que está aqui ligada e o aparelho vai manter essa pressão então coloca e vai fazendo vai aspirando vai removendo esse exudato e o tecido de granulação só vai aumentando não é em qualquer serviço infelizmente que a gente tem a disponibilidade de trabalhar com esse curativo com pressão negativa porque ele é um tratamento caro já existem empresas que disponibilizam às vezes pro doente ir pra casa né um aparelho menor portátil e ele vai mantendo essa pressão ali e vai fazendo assistência lá no hospital de origem pra fazer essa troca essa avaliação né com dias pré-determinados lesões grandes de úlceras de pressão eu posso usar também porque a cicatrização é mais eficiente mas é um tratamento muito caro então não é em qualquer lugar inclusive essa semana eu tava vendo relatar um caso no jornal de uma criança que teve uma não souber explicar qual que era a patologia síndrome do intestino curto mentira síndrome do intestino curto e a criança foi submetida a múltiplas cirurgias em um intervalo curto de tempo e por conta da grande manipulação e por presença de fístula eles não fecharam a cavidade deixou essa criança em peritoneostomia e a criança se eu não me engano eu não tenho certeza do tempo estava internada com um curativo desse acoplado ao aparelho pra manter a pressão negativa pra fazer um vácuo assistido pra melhorar pra poder cicatrizar aquela parede abdominal por segunda intenção então é muito bom o tratamento mas ele tem um custo extremamente elevado o vácuo vai fazer a pressão negativa vai fazer o vácuo então aquela pressão negativa que é mantida persistente esse vácuo vai fazendo vai fazendo a aspiração do exudato ali que é elevado quando a gente não consegue tratar com curativo tem pacientes que é necessário a gente fazer a substituição de pele essa substituição de pele o primeiro exemplo que a gente tem de substituição de pele é o enxerto enxerto de pele convencional tá que pode ser de espessura parcial ou total eu pego todas as camadas da pele quando é total ou duas camadas da pele quando é parcial e eu posso fazer enxertos autólogos ou halógenos ou heterólogos autólogos é quando eu tiro de outra vou fazer um enxerto no meu rosto eu vou lá na coxa tiro um segmento da minha própria pele e faço o enxerto halógeno ou heterólogo é quando eu pego de outra pessoa normalmente de um cadáver pra poder fazer essa enxertia ali você tem uma pergunta Oi professora tenho sim eu acho engraçado esse negócio de enxerto porque eu não consigo entender muito bem pra mim não faz muito sentido você tira a pele de algum outro lugar sei lá da coxa por exemplo aí você tira um pedaço grande e aí como é que você sutura aquela parte vai ficar um buraco parece que você tá tampando e destampando e não tá fazendo nada porque ele é mais superficial no caso aí quando você faz esse enxerto de pele você não vai pegar músculo você vai colocar derme epiderme poderme você vai pegar as partes né ali da pele quando você vai você já vira um dermatô um dermatô um dermatô dermatô ele é aquela máquina de cortar queijo um fatiador de queijo então você vai lá e vai fatiar alguns enxertos quando é enxerto mesmo você às vezes nem sutura a pele você não consegue suturar vai ficar aquele tecido ali ele vai epitelizar tem lógico que você vai retalho você tira de uma parte próxima e leva o enxerto você tira e coloca tem locais que você consegue aproximar onde você tirou tem locais que vão que vai ficar ali vai crescer o tecido vai epitelizar e vai cicatrizar normal mas não é uma coisa muito profunda porque você se você olhar aqui ó olha o rostinho da criança aqui na figura é bem pele mesmo todas as outras estruturas ó estão íntegras então você vem com a pele de lá e cola aqui e tem uma grande chance porque o que acontece ali sua vascularização não pode estar não estar 100% e não pegar o enxerto você pode ter um edema naquele local não chegar sangue ali e você não pegar o enxerto né ele necrosar se você tiver infecção no local ou algum tecido de necrose não vai chegar sangue ali e não vai pegar o enxerto então o enxerto tem que ser muito bem indicado pra poder ser feito e ele ser eficiente e é um doente que tem que ser acompanhado muito de perto e pelo médico que fez o procedimento porque às vezes tem algumas áreas que fazem necrose mas aquela região de necrose ali você faz um desbridamento químico passa uma colagenase que é uma uma pomada que faz desbridamento químico ele retira só aquela camada superficial que necrosou mas o tecido embaixo tá bom aquilo vai epitelizar e o resultado vai ser bom então por isso cada macaco no seu galho quem faz isso é o plástico porque tem uma vivência muito grande enxerto não é uma coisa fácil você tem que ter uma uma relação médico-paciente uma ambulatória uma proximidade porque é um paciente que tem chance de evoluir com falha do enxerto tá mas realmente Alice é essa visualização visualização e essa por que que eu vou tirar de um pedaço de um lugar e botar no outro eu pego um buraco e tampo o outro mas às vezes é inevitável uma criança com uma lesão na face ou adulto também você precisa pra poder reconstruir aquele local a gente tem um doente na enfermaria teve alta deve ter uma semana mais ou menos ele tinha um câncer de nasofarim de nasolabial que foi ressecado pelo cirurgião de cabeça e pescoço e foi feita uma reconstrução nasal com enxerto retalho pelo doutor Luiz Luna então porque fez uma alteração importante fez uma modificação não só estética mas como também estrutural pra aquele doente então houve a necessidade do enxerto e do retalho pra poder esse paciente retornar ter a função normal ali na face próxima à região nasal então é um pouco mais complicado de entender mesmo o que você tira de um lado e bota de outro e tem que ter esses cuidados que eu falei tem que preparar muito bem a pele que vai receber o enxerto se tiver necrose eu tenho que tirar se tiver infecção eu tenho que tratar se a área não tiver vascularizada eu tenho que revascularizar porque tem que chegar sangue lá pra poder ter cicatrização tem que controlar o edema que também atrapalha a vascularização e minimizar e eliminar o exudato naquele local aí isso entra naquela parte de curativo que a gente falou a gente vai colocar ali curativos que vão fazer a absorção desse exudato que vai auxiliar na cicatrização deu pra entender um pouquinho Alice é um pouco mais profundo do que a gente fala aqui tem que falar né deu professora deu sim obrigada nada e quando a gente não tem algumas outras é artifícios né que a gente pode usar porque as vezes a minha pele não é viável pra eu fazer um enxerto as vezes eu não tenho cadáver pra eu fazer um enxerto heterólogo mas eu preciso fazer usar um substituto eu preciso fazer um enxerto então eu vou usar um substituto de pele o que é um substituto de pele foi criado né pra fazer uma cobertura extensa dessa pele né é um produto industrializado quando você não tem a disponibilidade de fazer um auto enxerto você vai usar ali pra cobrir aquela ferida que tem necessidade de realizar enxertia que é a vantagem você tem coleta em dolor porque eu tenho dor no local onde eu tirei o segmento o fragmento de pele pra eu enxertar quando eu uso um substituto de pele que é industrializado eu não tenho dor na hora de coletar ele pode ser aplicado livremente eu não preciso as vezes dar ponto pra poder fixar posso colocar ele ali faço aquele curativo e vai ficar vai ser eficiente a desvantagem ele tem uma sobrevida mais limitada então as vezes eu preciso fazer várias aplicações pra eu ter o resultado esperado e a pior das desvantagens é porque ele é muito caro tá é muito caro e você tem que fazer muitas vezes pra você ter o resultado que você espera então as vezes não é viável pra grande parte dos doentes então antes de acabar um outro substituto de pele hoje eu vi que as meninas postaram lá formada na 16ª temporada de Grey's Anatomy vocês já viram lá que existe não é só lá no Grey's Anatomy na na vida se vocês acharem artigo é muito usado como substituto de pele é a pele de tilápia paciente vítima de queimadura você pega aquela pele de tilápia lógico e tratada e usa como substituto da pele queimou eu não tenho como fazer enxerto naquele doente porque eu não tenho disponibilidade de pele pra eu fazer um autoenxerto eu vou lá com a pele de tilápia coloco ali que ela vai permitir aquela epitelização e aquela cicatrização ali embaixo então é um outro tipo de substituto de pele que a gente pode usar esse episódio aí é top que o cara fala que ele vira um peixe também gosta de Grey's Anatomy perguntas dúvidas hoje a nossa aula é algo mais curta mesmo assim foi uma hora e vinte de aula e vinte